Olá, eu estou aqui no início do vídeo só para me indigar um pouco, então se me puderem seguir no Insta, eu agradeço imenso. O link está aí na descrição. E se puderem inscrever no meu canal de jogos, eu também agradeço. O link também está aí na descrição. É isso. Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vou reagir aqui aos dribbles mais humilhantes do futebol brasileiro, ou os melhores dribbles do futebol brasileiro. Eu vou reagir a um vídeo do canal sem futebol, então o link do vídeo que eu vou ver vai estar aqui na descrição, como sempre. Mas antes de mais nada, pessoal, se vocês puderem deixar um like no vídeo, isso ajuda-me imenso. E se vocês puderem passar no último vídeo que eu postei, que não está a ser com tantas views quanto isso, vai estar aqui em cima um card para vocês clicarem, se vocês puderem passar por lá. Então é isso, pessoal. Passem por lá, porque como não é uma react, não costuma ter muita view. Então se vocês puderem passar por lá e ajudar esses vídeos que não são reacts, a terem algum apoio também. Isso ajuda-me imenso, porque são vídeos normalmente mais editados e que me dão um pouco mais de trabalho e não têm tanto retorno. Lembrando que este vídeo é de 2019. Eu não sei se isto é do Brasileirão 2019 ou 2018, não faço ideia. Isto é do dia 20 de setembro de 2019. Para o pessoal que não é do Brasil, que é de Portugal, os dribbles, digamos que era tipo fintas, digamos assim. Ou seja, aqui em Portugal nós normalmente não dizemos dribbles, nós dizemos fintas. Mas no fundo é quase a mesma coisa. Aqui em Portugal dribble é tipo no basquete, é quando nós batemos a bola no chão. Isso é um dribble. Eu acho que no Brasil diz-se de forma diferente. Então o pessoal que é da Tuga, que é aqui de Portugal, para perceberem, ok? É uma finta isso, um dribble. Eu não sei como é que vou escrever no título, mas de qualquer forma convém explicar aqui, não é? A música deste vídeo vai estar diferente aqui na reação, porque eu tenho medo que estas músicas que ele usou tenham direitos de autor. Então eu vou trocar na edição, porque eu já estive aqui a dar uma vista de olhos, assim, só por cima do vídeo. Só assim, rapidamente. E vi que tinha uma música qualquer e eu, como tenho medo que esta música tenha copyright, sabem como é que é, pessoal. Vou ter que trocar. Enfim, é isso. Vamos lá ver isto. Play. Olha ali. Nice. Olha ali. Aquilo é São Paulo, não é? A jogar contra o Palmeiras. É o Palmeiras, não é? Era São Paulo contra o Palmeiras, acho eu. Olha para aquilo, mano. Man. Vocês viram isto? Que classe. Espera aí. Até vou voltar um pouco atrás, porque isto aqui foi mesmo... Olha para isto. Ele fez um chapéuzinho, passou-lhe a bola por cima. É pena que não foi golo, mas... Incrível, mano. Olha para isto. Qualidade. Não é qualquer um que faz isto, mesmo. Olha ali, bateu-o no poste. Olha o outro. Olha para isto. Man, demais. Olha para isto. É incrível ver como é que eles se livram dos jogadores adversários mesmo. É mesmo brutal, a sério. Eu curto muito isto, porque são coisas que eu sei que nunca seria capaz de fazer, e muitas pessoas nunca seriam capazes de fazer, então isso é que é bom de ver, porque quando eu vejo os outros a fazer coisas que eu sou incapaz de fazer, eu fico sempre impressionado, e, sério, grande respeito mesmo. Os jogadores, tipo, fazem coisas brutais mesmo. Olha para isto. Olha ali. Nice, mano. Partiu tudo. Olha para isto. Olha para isto. Olha para o controle de bola. Man. Olha para isto. O jogador de São Paulo também, não é? Olha para isto. Que categoria. É uma pena que não acertei na baliza, muitos deles, mas isto é mesmo categoria mesmo. Isto é mesmo jogadores. Brutal mesmo. Incrível. Muito fixe. Olha para isto. Olha para isto. Demais mesmo. Man Eles brincam com aquilo Pena que depois lhe tirou a bola Mas olha para aquilo Olha para isto Olha para ali Depois no fim acabou por tirar a bola Mas brutal mesmo, a sério Grande jogada Olha para isto Uou Olha ali Eu devo mostrar outra vez Olha para isto Ele avança com a bola Enganou-o perfeitamente Grande finta Olha para aquilo Não é qualquer jogador que faz estas coisas Olha para isto Demais mesmo Olha para isto Vocês estão a ver o mesmo que eu? Isto é mesmo Meio fora de série E foi gol Olha aqui Este aqui foi gol Ele passou pelas defesas todas Chegou ali Gol Demais Man Man É incrível isto Mesmo Tipo fora de série Pessoal Olhem para isto Isto é muita classe Isto é É mesmo próprio de jogadores de alto nível Não é qualquer um que faz estas coisas Está demais Muito bom mesmo Muito bom mesmo Pessoal o link deste vídeo vai estar aqui na descrição Como eu já disse Man Está incrível mesmo Está demais Está brutal Epá Eu não tenho explicação mesmo Nota-se mesmo que são craques Isto aqui só craques a que fazem este tipo de jogadas mesmo A sério Vocês veem a maneira como eles pintam Como eles passam por eles Como eles conseguem enganar ali os defensores Os adversários Meu Isto é mesmo pessoas Com um potencial futebolístico acima da média Mesmo Não é qualquer pessoa que faz isto Eu não faria pelo menos Eu sei que não Eu sei que seriam capaz de o fazer E eu sei que não sou o único Muita gente também não conseguia Isto é mesmo De outro nível Não é qualquer pessoa que consegue fazer isto Enfim pessoal Seja como for Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram já sabem Pessoal deixem aí um like Isso ajuda-me imenso Vocês sabem que sim Passem na descrição Está aí o meu Facebook O meu Twitter E o meu Instagram Digam-me no Instagram Pessoal eu costumo sempre Falar mais do Instagram Porque é a rede social Onde eu ando mais focado Para além do Youtube Mas sigam-me também no Twitter Porque eu quero começar A estar mais regular no Twitter E a fazer mais tweets com frequência Mas para isso Eu preciso de seguidores E é a rede social Onde eu tenho menos seguidores Então se vocês me puderem Seguirem no Twitter também Pessoal está tudo aí na descrição No Facebook também Se bem que eu no Facebook Não costumo ser muito ativo Mas seja como for Pessoal está tudo aí na descrição O meu SoundCloud Também está aí Eu de vez em quando Publico umas músicas assim Em breve vai sair aí Uma música nova Pessoal É verdade Eu faço músicas Pelo menos eu tento Para quem não sabe Então se vocês quiserem Passar pelo meu SoundCloud Está aí também na descrição E é isso pessoal Muito obrigado Por todo o vosso apoio E é isso Eu sou o Blue E até ao próximo vídeo E é isso